Homem é preso e adolescente é apreendido com 159 kg de maconha. Em Goiânia um homem foi preso e um adolescente foi apreendido, no início da noite desta quarta-feira, 30, com 159 kg de maconha, no setor Solange Parque II, região oeste de Goiânia. Segundo a Polícia Civil, PC, os suspeitos informaram que há menos de uma semana a quantidade de droga cuidada por eles era de aproximadamente uma tonelada. Conforme a corporação, policiais militares realizavam patrulha quando avistaram um homem em atitude suspeita parado na calçada em frente a uma casa. Quando o suspeito avistou a viatura, começou a correr e se escondeu em uma mata localizada nas proximidades. A equipe, então, foi atrás do suspeito. Enquanto procuravam pelo homem dentro da mata, os militares encontraram uma tornozelera aparentemente rompida. Ao voltarem para a viatura, os policiais consultaram a identificação da tornozeleira no sistema e constataram que pertencia a Eduardo Gomes da Silva. O suspeito possui várias passagens pela polícia e é autor de três homicídios. Ainda de acordo com a PC, os policiais voltaram à residência onde Eduardo foi visto mais cedo e foram recebidos pelo irmão dele, Silvano Nascimento da Silva, de 48 anos. Por suspeitada atitude do homem, a equipe decidiu revistar o local. Dentro da casa, militares avistaram o adolescente, LPS, de 13 anos. Ao ser questionado, o jovem alegou ser escunhado de Eduardo. Durante as buscas, a polícia encontrou cerca de 233 tabletes de maconha, aproximadamente 159 quilos da droga, além de uma balança de precisão. Silvano afirmou que cuidava da droga pertencente ao irmão e que o menor o ajudava. Segundo a PC, Silvano tinha passagens por ameaça e injúria. LPS não tinha registros criminais ou infracionais junto à corporação. O homem foi preso e o menor apreendido suspeitos de tráfico de drogas. Os suspeitos, a droga e os objetos relacionados ao tráfico foram conduzidos para a central de flagrantes da polícia civil para darem início aos procedimentos legais cabíveis. Eduardo conseguiu fugir e encontra-se. Agora, como for agido da justiça, inscrevam-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.